Paz a Deus com todos, paz a Deus com você, seguidor, amigos, participante aqui do canal Cântico CCB Oficial. No começo desse vídeo, peço pra você deixar o teu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, fique por dentro das notificações, das canções, das declamações e de todo o conteúdo espiritual aqui do nosso canal, do seu canal Cântico CCB Oficial. Deus abençoe a tua vida. A paz a Deus com todos, amigos, amigas, você que é da Congregação Cristiano Brasil e você também que é de outra denominação, que acompanha o nosso canal, seja muito bem-vindo aqui, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, que Deus possa cumprir na tua vida todas as tuas promessas, viu? Mesmo que tenha lutas, guerras, provas, adversidades, mas que em tudo nós possa continuar acreditando, lutando até o fim, como um verdadeiro guerreiro, como um verdadeiro homem e mulher de Deus. Mesmo que sabemos que não é fácil lutar. Não é fácil sobreviver no meio das batalhas. Sobreviver é só para aqueles que conseguem lutar até o fim, pelejar até o fim. Porque se olharmos para trás, o tempo que se passou da nossa caminhada, quantos que andavam com nós que hoje já não andam mais? Quantos que caminhavam do nosso lado e hoje já não caminham mais? E só de nós estarmos de pé até esse momento é motivo de nós glorificarmos a Deus. Porque quantos que queriam estar carregando marcas como carregamos, mas de pé. E só de você, de eu, ter passado por tudo que passamos e estarmos aqui de pé, isso é motivo de nós glorificarmos. Você não ficou na terra do esquecimento e você não vai ficar nela. Tinha um homem, um menino, que ainda é pequeno. Foi abandonado na terra de Lodebar porque, quando era pequeno, ainda veio sofrer um acidente. Caiu dos braços da tua ama. Glória ao nome do Senhor. E quando ele caiu, uma carruagem veio e passou por cima das tuas pernas e ele veio ficar aleijado. Mas um dia Davi, quando era rei, ele lembrou do teu amigo, Jônatas. E perguntou para um dos teus, ainda resta alguém da linhagem da casa de Saul? Alguém respondendo disse, resta. Resta um que foi abandonado lá na terra de Lodebar, na terra do esquecimento. Aleluia. Foi deixado na terra do esquecimento. Terra do esquecimento daquele tempo, a terra de Lodebar, era a terra que ficava os rejeitados. Os que a sociedade não tinha mais direito de estar no meio da sociedade. Naquele tempo, se um homem, ele era aleijado, ou tinha lepra sobre o teu corpo, alguma enfermidade, ele era rejeitado, tinha que ficar num lugar lá, sozinho. Ninguém queria chegar perto. E Mephibossete carregava sobre ele aquela maldição. De ter sofrido um acidente, ainda quando era pequeno, e carregar uma culpa que ele não queria ter carregado. Ser rejeitado por pessoas, por algo que aconteceu na vida dele, que se ele pudesse mudar o teu passado, ele mudaria. Ele não tinha culpa por aquilo que aconteceu na vida dele. Mas mesmo sem culpa, ele teve que chorar. Ele teve que sofrer. Ele teve que ser abandonado. Mas chegou um tempo que o rei falou, tem alguém da casa de Jônatas? E alguém lembrou, tem um. E naquele momento o rei Davi falou, vai lá, busca ele. E alguém entrou lá dentro da terra do esquecimento e foi buscar o menino. E quando ele voltou pra casa do rei, pra casa de Davi, o palácio, Davi falou, tudo o que tem aqui é teu. Eu me lembrei de você porque eu amava muito o teu pai. A própria palavra diz que Davi e Jônatas, a alma dos dois se amavam. era uma amizade de alma. A alma dos dois se amavam. E Davi, por amar Jônatas, ele falou, não, você é filho do meu melhor amigo. Agora você vai sentar na mesa. E mesmo quando Davi lembrou dele, e colocou ele sobre a mesa, alguém invejou ele, e ainda se levantou contra. Ele já não podia andar, já estava na terra do esquecimento, na terra do sofrimento. E ainda quando chegou, foi lembrado pelo rei que sentou na mesa, alguém invejou ele. Mas quem, irmão, quem passa pelo sofrimento, quem passa pela dor, quem passa pela humilhação, e pelo deserto da vida, ele sabe dar valor ao lugar que coloca ele para sentar. Aleluia. E por ele já ter passado por todo aquele sofrimento, quando colocaram ele ali, me filhou o sério naquela mesa, e alguém invejou ele, ele falou, não, pode dar todos os meus bens para ele, para esse meu inimigo, para aquele que está me invejando, para aquele que está me perseguindo, dá tudo para ele. A única coisa que eu quero é poder sentar na mesa do rei, comer na mesa do rei. Quem sabe a tua história, a história de alguém que está assistindo esse vídeo, está como a história de Mephibossete. Você está na terra de esquecimento, na terra de Lodebar, na terra de tristeza. E ainda nos caminhos da tua vida, quando Deus cria uns caminhos para te exaltar, tem gente que se levanta contra. Muitos apostam na tua queda, apostam na tua derrota, bendito Senhor. mas mesmo angustiado, mesmo triste, mesmo perseguido, você não para de acreditar. Leva tudo! Leva os meus sonhos, leva a minha alegria. Mas só não impeça eu de sentar na mesa do rei, de banquetear do rei. Ainda que muitos não acreditem em você, você ainda entra dentro da igreja, senta no banco. Porque o único prazer que você tem é de estar dentro da casa do pai, de buscar uma palavra, de ver Deus falar com você. Como Ruth falou, quando o rabisco a espiga no lagarto, deixa cair um pouquinho das migalhas, porque até o cachorrinho, ele come do resto da migalha que cai da mesa do teu Senhor. Só dá valor quem passou pelo sofrimento. Só dá valor quem precisa. E bem-aventurado é você que precisa de Deus, que você dá valor, que você passou pelo fogo, passou pela calúnia, mas você não é igual a Deus. E Deus me trouxe aqui através desse vídeo pra dizer pra você. Onde houve desonra, haverá dupla honra de Deus. Onde houve portas fechadas, haverá portas abertas. Onde houve lágrima, haverá sorrisos. Onde houve tristeza, haverá alegria. Onde houve humilhação, haverá exaltação. você acredita nisso? Toma posse disso. Levanta a tua cabeça, creia, acredite, lute até o fim como um verdadeiro guerreiro. Mesmo que carregando marcas de dor, marcas de tristeza, de angústia. Mas não pare de lutar. Deus está contigo. Deus está contigo no teu barco, Deus está contigo na tua casa. Aleluia. Mesmo que muitos não entendam você. Aleluia. Mas Deus, Ele te entende. Deus, Ele te conhece. Deus conhece o teu coração. Ele conhece você antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe. Aleluia. Ele te conhece. Então continue lutando como um verdadeiro guerreiro. Não desanima, não para. Deus está contigo. E o tempo da tua vitória, o tempo da tua exaltação está mais perto do que você imagina. E está chegando a hora, o momento de Deus cumprir as promessas sobre a tua vida. Como diz esse hino que estamos ouvindo aqui, não me abandone e não me deixe como está. Mude a minha vida para melhor te agradar. Deus vai mudar a tua vida. Para você melhor agradar a Deus. Deus abençoe você, tua casa, tua vida. Guarda essas palavras dentro do teu coração. Se inscreva no nosso canal Cântico CCB Oficial. E lá no Instagram David Mayri Porã. Deus abençoe você. A paz de Deus. Compartilhe esse vídeo para quem precisa. Paz de Deus. Amém.